É o item de número 1, processo número 48500-1060 de 2015, requerimento administrativo interposto pelas empresas termoelétrica Viana S.A., Tevisa, e geradora de energia do Maranhão S.A., Gera Maranhão, com vistas ao pagamento da parte correspondente ao custo de operação e manutenção, a parcela variável da receita de venda de contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, para usinas termoelétricas em situação de constraint off. O relator diretor, Reiki Barros dos Santos. Em 7 de fevereiro de 2014, foi publicada a resolução 601, que aprovou a alteração da regra de comercialização de energia, regras. Dentre as alterações aprovadas, consta que para usinas afetadas por restrição de operação em condição constraint off, não há pagamento de receita variável referente a esse encargo. Em 10 de outubro de 2014, a Tevisa e Gera Maranhão protocolaram na anel a carta sem número, requerendo a remuneração a título de com-COM, em casos de que as UTEs Viana, Gera Mar 1 e Gera Mar 2 venham a encontrar-se em condições de constrôndor off, a partir do início da vigência da versão 2014, 1.0 da regra de comercialização, módulo 17. Em 13 de março, a SRM emitiu o ofício 93 de 2015, solicitou até a Tevisa e a Gera Maranhão mais informações referentes ao pleito. Em resposta, as referidas empresas protocolizaram a carta sem número em 24 de março de 2015. Em 26 de junho de 2015, a SRM emitiu a nota técnica 98, analisou o assunto. Em 11 de agosto de 2015, o processo foi distribuído, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela preunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Até dezembro de 2013, as regras de comercialização permitiam o pagamento de toda parcela variável, no caso de constrôndor off, inclusive a parcela referente ao combustível. A partir de janeiro de 2014, foi definido que o pagamento da parcela variável deve ser de forma proporcional ao montante de geração verificada. Assim, em caso de constrôndor off, não se paga a parcela variável referente ao montante de energia não gerada. E, nesse contexto, as requerentes entraram com um pedido que está consubstanciado nos parágrafos 8 e 9 da carta de 10 de outubro de 2014, transcrito a seguir. No item 8, eles afirmam, em virtude do exposto, vimos pelo presente requerer que sejam tomadas de vidas medidas para assegurar remuneração devida à Tefisa e à Gera Maranhão, no título de COIM, em caso em que as UTIs venham a encontrar-se em condição de constrôndor off, incluindo os casos já verificados, em que as UTIs tiveram de se sujeitar à condição de constrôndor off a partir do início de vigência da versão 2.14.1 das regras. E o item 9, para que não haja qualquer dúvida, a remuneração devida, como não poderia deixar de ser, é aquela relativa a toda a geração não ocorrida durante o período em que as UTIs estiverem ou e ou barras estiverem efetivamente prejudicadas pela restrição, incluindo o período de sincronismo e rampa, até alcançarem novamente suas máximas potências tal como se as UTIs não tivessem sofrido qualquer restrição. Tal pedido foi reiterado no parágrafo 8 da carta sem número de 24 de março de 2015. Verifica-se que o pedido da requerente compreende tão somente a alteração das regras atuais, mas também o pagamento devido aos eventos ocorridos durante as vigências delas. Assim sendo, para fim de melhor estruturação, a análise da petição foi dividida em duas partes. A primeira parte consiste na alteração das regras atuais para permitir o pagamento de COIM em caso de constrôndor off. Evidentemente, nós temos uma regra vigorando a partir do 2014. Consequentemente, a proposta do agente é, mesmo com a regra em vigor, ou que ela seja feita uma alteração para o caso específico deles dois. O segundo índice é um pedido de pagamento de COIM referente ao evento de constrôndor off ocorrido no período de vigências das regras atuais. Para melhor compreensão da análise, é necessária a apresentação de alguns conceitos básicos pertinentes ao assunto. Primeiro, as UTIs Viena e Gerama 1 e Gerama 2 foram contratadas para comercialização no ambiente regulado na modalidade de todos com unidade. Então é importante esse detalhe. no quarto leilão da Energia Nova, realizado em 26 de julho de 2007. A cláusula sétima do ICCAR, de pôr de disponibilidade, firmada no âmbito do quarto leilão, define que a receita de venda será composta por duas partes. Primeiro, receita fixa. E segundo, a parcela variável. Como o pleito em questão leva em concessão somente a parcela variável, é importante tecer mais detalhes sobre esta parcela. A APV é constituída por duas parcelas variáveis mensais, e cada uma dessas corresponde ao produto do custo variável unitário, o SEVAR, pela diferença entre a energia verificada e a energia correspondente à declaração da extracuridade em cada mês, durante a vigência do contrato. E aí nós fazemos uma apresentação na figura, essa figura 1, ela mostra como se compõe a receita de venda. A receita de venda, evidentemente, ela é o somatório da receita fixa, mais a receita, mais o PV. Por sua vez, a receita fixa é o componente da parcela de receita fixa destinada a cobrir custos de combustível, associada à declaração de flexibilidade, e a outra parcela corresponde à receita fixa destinada a cobrir os demais custos. E com relação à parcela variável, também tem dois componentes, um valor referente ao custo do combustível, e o outro referente ao custo variável unitário vinculado aos demais componentes de custo variável. Outro ponto importante para análise do pleito é o conceito de Constrano-Edof. A situação de Constrano-Edof fica caracterizada quando a usina é programada para ser despachada pelo INS por ordem de mérito de custo, quando o valor do custo marginal da operação, o CMO, é superior ao custo variável da usina. Porém, há uma restrição sistêmica que impede a usina de gerar toda a parte de sua capacidade. Então, na figura 2, nós estamos colocando aí um exemplo hipotético, onde há um despacho programado pelo INS, e aí essa figura à esquerda é o despacho programado pelo INS, isso por ordem de mérito, e na figura à direita, nós observamos que a geração verificada, ela é menor do que a geração despachada pelo INS. Evidentemente que o despacho não se dá pleno, devido a umas limitações, possivelmente, no sistema de transmissão, no caso específico desse exemplo. E aí sim, essa diferença é devido às características como Constrano-Edof. Nessa situação, a usina contratada fica exposta ao mercado de curto prazo, e assim o compromisso de entrega da energia vai ser honrado ao custo de PLD, e que nesse momento é superior ao seu custo variável do CEVAR. Ou seja, a usina teve um prejuízo associado à energia não gerada e um montante proporcional ao PLD menos do CEVAR. Esse prejuízo decorreu de uma frustração de geração involuntária e assim se deve ser compensado. Essa compensação se dá por meio do pagamento à usina do Encargo Serviço de Sistema de Restrição de Operação, ou ESRO, do montante de energia não gerada valorada pela diferença do PLD menos CEVAR. Vale ressaltar que os recursos para pagamento do ESRO são arrecadados por todos os agentes de limitação de consumo registrados no CCE na proporção do seu consumo. No exemplo da figura 2, a compensação por esse encargo foi ao gerador, pois o pressuposto foi de que esse assumiu as disposições financeiras do mercado de curto prazo. Cabe ressaltar que, no caso concreto, em análise, entretanto, a situação é distinta. Nos contratos por disponibilidade, que é o caso vinculado ao TES Viena, Jaramar 1 e 2, as disposições do mercado de curto prazo são alocadas à distribuidora-compradora, em uma última instância, aos respectivos consumidores cativos. Com exceção de três possibilidades dispostas na subclausia 6.2.1 do CCR, do 4º Leilão de Energia de 2007, não é o caso de se aplicar esse pleito. O disposto da cláusia 6.2.1 do CCR, do 4º Leilão, verifica-se que os eventos de constrônia-indor não constam das exceções, ou seja, a exposição ao mercado de curto prazo, no caso do constrônia-indor da usina, é assumido pela distribuidora e não pelo gerador. Assim sendo, nos casos de constrônia-indor é a distribuidora que deve adquirir o montante de energia não gerado no MCP a preço de PLD, e nesse momento é superior ao CERVAR na usina. Logo, é a distribuidora que deve receber o S proporcional à diferença entre PLD e menos CERVAR, de forma a durar o efeito financeiro negativo decorrente do constrônia-indor. E a figura 3 ilustra esse conceito. Então, na figura 3, nós temos aqui, porque talvez não dê para ver todo o conjunto, mas na parte superior, nós temos aí colocando um despacho que nós consideramos a situação normal, ou seja, toda energia despachada, ela é gerada pela usina, portanto, a distribuidora, o agente recebe todo o valor do CERVAR, da sua receita fixa e da receita variável, quando for o caso. Portanto, não há nenhuma compensação de encargo. Na parte de baixo, e aí nós estamos colocando uma situação de constrônia-indor, e no exemplo hipotético aí, nós partimos do princípio que não houve geração, a usina gerou zero. Portanto, a usina não gerou zero, a distribuidora vai no mercado em curto prazo, e, consequentemente, paga ao valor do PLD. E essa diferença entre o PLD e o CERVAR, isso é compensado com o encargo do SSRO. Disposto, verifica que o uso do SSRO para anular o efeito financeiro da constrônia-indor, o agente, por definição ao contrato atual, assuma a exposição no mercado em curto prazo, caso a distribuidora é compradora. Então, quanto à análise ao pedido de alteração da regra para permitir o pagamento, evidentemente que essa situação, acontecia antes de 2013, e nós vamos verificar mais na frente, que nessa condição, era que o agente de geração recebia completamente o valor, mesmo que não houvesse geração, caracterizava na nossa avaliação um pagamento em dobro pela distribuidora. Recorrendo ao disposto na secção 3.1, verifica-se que, de acordo com as regras vigentes, até dezembro de 2013, o pagamento do CERVAR ao gerador pela distribuidora, nas situações de constrônia-indor, não permitia a devida anulação do efeito financeiro por meio do SSRO, ressaltando que a distribuidora assuma a expulsão no mercado em curto prazo. Pelas regras vigentes, até dezembro de 2013, a contrapartida pela aquisição da energia não gerada pela usina, mesmo com o pagamento em dobro, a distribuidora custava. E aí nós estamos colocando, o valor que seria contratado, pago ao agente, se eu considero a energia não gerada, multiplicada pelo PLD, menos a energia não gerada, multiplicada pelo PLD, menos o valor do contrato CERVAR, mais a energia não gerada pelo CERVAR, isso corresponde ao valor de duas vezes a energia não gerada, multiplicada pelo CERVAR. Então isso aqui foi a... Essa foi um dos motivos que foi constatado e que ensejou a mudança de regra, de 2013 a partir de 2014, evidentemente para evitar uma situação desse tipo. E aí o que hoje prevalece é que efetivamente o agente de geração recebe pelo que efetivamente foi gerado. Ou seja, em contrapartida, a energia não gerada pelo TE, a distribuidora, estava assumindo o dobro do custo, devido em situação normal, o que não estava correto, uma vez que o custo da distribuidora deveria ter somente o produto entre a quantidade de energia não gerada e o custo variável da respectiva OTE. Tal distorção que foi corrigida com a alteração de regra de comercialização, decorre do pagamento ao gerador termo elétrico pelo custo variável de energia não gerada em razão do custo do NIDOF. De fato, a CCE, ao propor alteração da regra, na forma não contestada pelo requerente, no parágrafo da nota técnica 074, abaixo do transcrito. Então, perceba que, nas considerações do agente, evidentemente, ele concorda com isso, evidentemente, essa etapa já é uma etapa superada, mas aí ele leva em conta também custos adicionais que incorreram, tendo em vista custos não só de combustível, mas de OIM, tendo em vista a caracterização do custo do NIDOF. E aí também nós vamos fazer uma análise em relação a esse questionamento. Esse entendimento está totalmente em harmonia com o CCAR, no quarto lei, conforme, por exemplo, dispõe a subclausia 7.2.1, ou seja, a parcela variável em sal corresponderá ao produto do custo variável unitário pela diferença entre a energia verificada e a energia correspondente à declaração de inflexibilidade de cada mês contratual. Ou seja, a alteração da regra no sentido de não haver pagamento de receita variável para usina e condições de consulado do NIDOF para vigência a partir de janeiro de 2014 foi visando o aprimoramento de uma regra que onerava equivocadamente os consumidores. E é importante ressaltar que tanto a nota técnica de 64 quanto o CCAR do quarto lei de 2007 já especificavam o que consta na regra vigente a partir de janeiro de 2014. Assim sendo, o pedido da requerente do pagamento de SOIM em caso de consulado do NIDOF e do TES Viena e Jarama 1 e 3 contraria o aprimoramento realizado. Por fim, cabe ressaltar que a alteração das regras quanto a qual as requerentes se manifestam foi objeto de audiência pública a de 124 e sim em 2013 no período de 28 de novembro de 2013 a 27 de dezembro de 2013 e não recebeu contribuições no mesmo sentido do requerimento. Com relação aos custos incorridos e aí superada a questão do consulado do NIDOF e da caracterização do pagamento em dobro que foi alterado a partir de 2014 nós vamos analisar agora os custos incorridos no despacho frustrado da usina e aí o agente alega que ainda assim mesmo não tendo havido despacho ele teria um custo adicional e nós vamos mostrar que realmente isso não justifica porque a estratégia de operação e manutenção é uma estratégia do próprio agente quando ele vai participar do leilão ou ele coloca os custos fixos que poderia ser uma alteração ou ele coloca nos custos combustíveis portanto nós não temos controle nem conhecemos a estratégia e uma vez que nós não conhecemos e que isso está muito claro evidentemente que a gente não tem como reconhecer as requerentes argumentam em seu pleito que mesmo em situação de consulado do NIDOF o despacho implica em custos que não tem como ser evitado custos como por exemplo a contratação de empresa para prestação de serviço de OIM em função da equipe adicional necessária à operação portanto a contratação de empresa a terceirização é uma estratégia do agente ele pode evidentemente ter equipe própria e aí nós não sabemos onde foi que foi alocado esse custo de equipe própria ou de contratação é independente desse ou dos demais custos incorridos como o despacho da usina mesmo que frustrado com a situação de consulado do NIDOF o fato é que a gestão dos custos faz parte de um modelo de negócio do agente gerador assim esses custos não podem ser imputados à parte compradora conforme disposto no CCR se pagasse esses custos a parte compradora pagaria também o devido além do devido pelo montante de energia não gerado considerando que já assume a disposição do mercado de curto prazo com relação a exceção para as usinas com gás natural outro argumento requerente é o caso das UTRs a GNL que são tratados como exceção contudo esse tipo de usina possui características próprias que suscitam um despacho diferenciado e nos termos do disposto na resolução 287-2007 o INS decide pelo despacho antecipadamente quanto ao valor esperado do CMO em meses a frente estiver maior ou igual o custo variável da usina um outro aspecto a ser considerado é a análise de pedido de pagamento de seu IAM referente a eventos constitucionidáveis ocorridos no período de vivenção da regra atual a segunda parte da petição de respeito a retroatividade do pagamento de parcela seu IAM aos eventos constitucionidáveis ocorridos a partir de janeiro de 2014 ora se nós não concordamos daqui para frente porque nós já acabamos de explicar consequentemente nós não concordamos de fazer um pagamento retroativo é importante ratificar que as próprias requerentes reconhecem que nos casos de constitucionidáveis o pagamento do combustível parcela seu IAM foi equivocado é salvado os casos da UTI que utiliza o GNL como se pode verificar no parágrafo 4 da carta sem número de 10 de 4 de 2014 e nisso o agente afirma ocorre que apesar de tal fundamento está correto no que diz respeito ao combustível é salvada excerta peculiaridade já considerada uma atual versão das regras tais como o empreendimento com o GNL em despacho antecipado a regra indistintamente alcançou os demais custos variáveis incorridos pela gente quanto dos espaços de suas usinas e tal generalização é incorreta e deve ser reparada assim sendo da mesma forma que não entendemos que deve ser paga a parcela de seu IAM retroativa até a gênera 2014 como pede o requerente não entendemos que deve ser retroagir pedidos anteriores a gênera 2014 em casos em que houve o pagamento dos combustíveis de parcelas nos eventos de construção idófico o que suscitaria a devolução aos consumidores desse pagamento que ratificamos as próprias requerentes entendendo como um equível que mereceu você corrigir então o que nós estamos dizendo aqui é o seguinte mesmo que os eventos ocorridos antes de janeiro 2014 2013 mesmo entendendo que não se justificaria evidentemente que nós como a regra passou a valer a partir de janeiro 2014 ela parte aí e seus efeitos se apresentam a partir de janeiro 2014 portanto nós não estamos olhando o passado entendemos portanto que há tantas regras que vigoraram até dezembro 2013 quanto aquelas que passaram a vigorar a partir de janeiro 2014 devem ser respeitadas durante a sua vigência ou seja não cabe a retratividade de pagamento de parcela referente ao COIM em caso de costura e dof seja para favorecer os geradores seja para favorecer aos consumidores diante do exposto que consta no processo 48.500 01060 barra 2015 e 820 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pleito de pagamento da parte da parcela variável que corresponde aos demais custos variáveis no caso COIM em que as UTIs Viana Geramá 1 e 2 estejam em situação de consulador apresentado pela Tevisa e Gera Maranhão é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao pleito de pagamento de parte da parcela variável que corresponde aos demais custos variáveis nos casos em que as UTIs Viana Geramá 1 e Geramá 2 estejam em situação de constrangimento apresentado pela Tevisa e da Gera Maranhão próximo item e da Gera Maranhão